E agora? Tô com medo. Será que ele vai parar de perseguir porque a gente começou a filmar? Aliança sem caminho. Volta correndo, vai. Aliança sem caminho. Ele tá agitado. Corre, 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 corre. Meu Deus. Fala, galera. Hoje eu tô aqui junto com a minha amiga Gi. Oi, gente. E a gente começou a gravar porque a gente percebeu que tem alguém seguindo a gente. Bom, a gente tá aqui no parque. A gente veio aqui pra gravar uns reels pro nosso Instagram. E a gente percebeu que tem alguém seguindo a gente. Poxa, tipo, do nada. Do nada. A gente tava andando. Aí começou a vir um cara andar com a gente. Tem, não sabe se é um cara, uma mulher, enfim. A gente não sabe. É, um homem. A gente não viu o rosto da pessoa. A gente tava andando. Aí ele se esconde. Aí começa a andar de novo. É. Uma coisa bem específica. Aí a gente decidiu começar a gravar aqui pra ver se ele vai continuar seguindo a gente mesmo. A gente com a câmera aqui na mão. É, aí se ele vai parar, né? É. É, porque, gente, juro, o parque tá vazio. É verdade. Não tem ninguém, praticamente. Só tem a gente e esse cara seguindo. E algumas pessoas lá pro início. A gente tá no final do parque. E agora ali é praticamente em saída. E a gente não sabe pra onde a gente vai. A gente volta. É, mas pra voltar usando esse mesmo caminho. É. Tem outra nervosa. Eu não sei o que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele, gente. Pera, deixa eu ver se ele tá aqui. Eu acho que ele tá escondido. Eu fiquei a gente começou a gravar. Ele tá ali escondido. É, é escondido ali, ó. Pera aí, a gente não tá focando. Ó, gente, ele tá ali atrás, ó, daquelas moitas ali. E agora? Tô com medo. Será que ele vai parar de perseguir porque a gente começou a filmar? Não sei. Espero que sim. É verdade. Vamos matar o cenário do parque. Vamos levar tudo pra lá. É, aqui... Juro, gente. Olha o deserto. Olha o deserto. Ninguém. E a gente não sabe o que fazer. Pra onde que a gente vai? Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Vamos até o final do parque. Vamos até o final. A gente vê se ele vai... Vai continuar seguindo porque ali não tem outro caminho. Aí, senão, a gente vai ter que voltar. Não sei se dá pra voltar por ali. Eu acho que ali é outro caminho, não é? Não sei. Gente, eu tô nervosa. Eu tô com medo. Gente, a gente sentou aqui um pouquinho porque a gente não tá mais achando ele. A gente não tá mais achando. Ele sumiu. Ele sumiu. Aí, a gente sentou pra pensar em alguma coisa pra ver se a gente consegue pensar em algo. É. Cara, eu não sei o que que a gente faz, pra onde a gente vai, onde que ele tá. Fique sem medo. Porque ele pode estar ali atrás de alguma árvore, alguma moita. Não dá pra saber. Ele pode estar na nossa frente, a gente tá percebendo. É verdade. É, porque aqui, gente, aqui... Deixa eu tentar explicar pra vocês, ó. Aqui parece até um pouquinho menor. Pequeno, no caso. Aqui, ó. Ali tem essas moitas ali. Ele pode estar ali atrás. Tem uma árvore ali. Ele pode estar aqui atrás. Não dá pra saber. Você tem alguma ideia? Eu acho que ele pode estar ali. Ele tá ali, ele tá ali. Ai, Vicky. Ai, Vicky. Vem mesmo pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Tem um cheio agora. Vou tentar filmar. Espera. Ó, não sei se tá dando pra ver ele. Vicky, vai. Cara, eu acho melhor a gente pegar aquela pista lá. Vamos andar um pouco mais rápido. Vem. É melhor a gente pegar aquela pista lá, mesmo que a gente não saiba o lugar. Mas deixa eu ver. Ah, mas ali ele pode... Ele tá ali. Ele pode ir ali. Ele passa assim, ó. A gente vai sair aqui, aí ele vai sair aqui. A gente pode correr. Então vamos correndo, vem. Calma. Vem, pera. Vamos andar aqui normal. Vamos andar aqui na frente, mas é o que vai acontecer. Aham. Vem. Olha. Vamos ver. A gente vai por ali. Ele pode passar na sua frente. A gente vai nesse caminho aqui, ó. Tem nem asfalto. É tudo de areia. Olha. A gente vai... Se ele atravessar, a gente volta. A gente volta correndo. Tá. Então quer ir correndo? Não sei. Eu acho que vai chamar a atenção, entendeu? Tá não. Então vamos normal. Vamos normal. Vamos muito pra cima. Não tem ninguém. Estamos só fazendo um vlog, entendeu? Vamos no vlog, normal. Vlog. Cara, mas eu tô tentando entender quem é essa pessoa. Cara, eu acho que a gente tem que tentar gravar ele. É. Ou ela. É. Mas quem é essa pessoa? Será que acompanha a gente? A gente fez stories. Sim, mas por que que a pessoa não veio falar? Você vai ficar seguindo. É verdade. Ah, gente. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que pode ser que tá seguindo a gente. Que agora, no momento, eu tô sem ideia. Eu não sei. Eu não sei. Será que você tem alguma pessoa na sua mente, sabe? Que não gosta de você? Cara, pode ser o estranho. Eu não sei. Coloca aí nos comentários, gente. Se vocês têm alguma ideia. Será que é algo estranho? Aliança sem caminho. Volta correndo, vai. Aliança sem caminho. 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 Vou explicar pra vocês, ó. Aqui é meio pra baixo o negócio. Parece que é pequeno, só que olha, ele é muito grande, ele é muito grande. Aí a gente tá tipo aqui meio encolhido, tá abaixadinha. Gente, a gente veio no parque gravar a dancinha. Só que a gente já gravou as dancinhas e veio dar uma volta, conversando e tudo mais, só que a gente veio com a câmera. Gente, juro, esse parque é muito lindo. Aí a gente decidiu dar uma volta, porque essa é a primeira vez que eu ir nesse parque, entendeu? Aí acabou que a gente veio com a câmera, mas tipo assim, porque a gente esqueceu de deixar lá a câmera. Aí a gente tava vindo, andando, a gente começou a ver um cara. Só que aí pra gente era uma pessoa, um cara não, uma pessoa normal. É verdade. Tudo pra onde a gente ia, ele ia atrás. É, porque pra gente ele tava assim, nossa, ele só tava seguindo o mesmo caminho que a gente. Mas não, ele não parou. Ele não parava, a gente parou, a gente começou a... Vicky. Vem, sai daqui. Vem, sai. Vicky, ele tá correndo ali, Vicky. Vem, vem, vem pra cá, vem. Vem, vem. Aqui, vamos segundo aqui atrás, ó. Aqui, ó, gente. Vou deixar aqui atrás. Cara, e agora? Quer tentar voltar lá? Não, não tem que voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar vir aqui, ó. Aqui, gente. Aqui é muito escuro. Não, a gente fica aqui, ó. Será que ele vai entrar também? Se ele entrar, ele tá seguindo a gente. Não, essa vai ser a prova real. Corre. Corre. Vem, entra aqui. Cuidado pra não cair, Gi. Gente, aqui tem uma ladeira. A gente tá descendo porque aqui não tem nada. Ai, então, se ele vier pra cá, é porque ele tá seguindo a gente. É verdade. É porque ele tá escolhendo a Gi, pelo amor de Deus. Cara, meu coração tá... Pum, 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 pum. Muito rápido. Esse aqui é super bom. Tem barulho, Vicky. Corre, corre, corre. Ai, senhor. Ai, meu Deus. Bom, galera, agora a gente já chegou aqui na parte movimentada do parque. Ó, já tem um monte de gente ali. Então, agora a gente já tá mais tranquila. Tem malhando ali, tem gente fazendo aula de tênis aqui. É, então tá... Tipo, tem ali também futebol. Então, a gente tá bem mais tranquila. O menino até sumiu. O menino, não. Que não é o menino, não. É o homem. É a pessoa. A pessoa. Bom, gente, mas agora a gente já tá mais tranquila. Ou o estranho. Ah, é. Também, pode ser. Pode ser estranho. Mas, enfim, gente. As nossas mães estão lá no início do parque. A gente tá aqui já quase no início. Só que aqui já começa bem movimentado. Já tem um monte de segurança. Então, a pessoa já nem tá mais aqui. Pelo menos, a gente não está vendo. Então, como a gente já tá mais tranquila, a gente vai parar aqui de gravar. E vamos lá encontrar nossas mães e já ir embora desse parque. Olha, Deus. Chiu, casa. Ah, inclusive, tem vídeo junto com a Giovana. Sim, gente, vamos correndo lá. No caso, vídeo junto comigo. No canal da Giovana. É. Ela no meu canal. Entendeu? É verdade. É isso, gente. Beijão. Tchau. Tchau.